Fala rapaziada, dá um ajeitar aqui ó, o balanção lá ó, isso que é adrenalina rapaziada Não, não, tira o pé daí, João Solta, 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 solta Fala rapaziada, solta, solta, solta Fala rapaziada, solta, solta, solta Fala rapaziada, solta Fala rapaziada, solta, solta, solta Fala rapaziada Fala rapaziada Fala rapaziada, solta, solta Fala um de costas, um sentado e um pé Fala rapaziada, lindo neguinho Pô, acho que é um perigo Fala um sentado e um em pé então Fala rapaziada, solta 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 Féi, faiinho! Féi, faiinho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha pra câmera, olha pra câmera, olha pra câmera. Olha pra câmera. Olha o joinha pra câmera aqui. Pega a câmera lenta e depois vai. Bye, bye. 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 Bye.